Tudo pronto, vamos à partida, todos alinhados, ordem pro larga, foi dando a partida para o John Henry Turf Champion TPL Stakes, Grupo 2 2023, e a Pondra de Santa Anita Park, sétimo parte do programa nos Estados Unidos da América, Baladir toma a primeira colocação, Master Love Fox Hounds corre na segunda, vai abrindo Baladir, bem de raia, entrando na reta na primeira passagem, Pondiano fazendo a nova diagonal e vai colar os paus, Baladir vai tirando, dois e três Master Love Fox Hounds, correndo na segunda colocação, em terceiro, Yes This Time em quarta, aparecendo Cash Quiri, na quinta colocação, vai correndo Planetário do Brasil, pela linha 2, o Planetário, vão cruzando o espelho da primeira passagem, e o Pondra de Baladir, acelerado à frente, três, quatro, cinco, Master Love Fox Hounds na segunda colocação, Yes This Time em terceiro, coladinho no esposo brasileiro, o Planetário corre em quarto, em quinta ao do seu lado, a cabeça do Tordilho, Cat e Quiri, depois vai correndo o competidor, que é Gold Phoenix, na sequência, o Spick e o Scout, ocorre Offly Nori, vão pela reta, após de Baladir, a ponteira mantém dois, três e quatro, corre em vantagem, para o Master Love Fox Hounds na segunda colocação, a dois, Yes This Time em terceiro, e dois, o Cash e Quiri em quarta, a cabeça Planetário, corre em quinto, Spick e o Scout em sexto, Gold Phoenix Corre em sétimo, Offly Nori, na última colocação, a dois, o Corpo e o Vantário, vão ter vendido na reta, após de Baladir, o quarto da manta, é o Ponteiro, e levantar um Corpo e o Vantário para Master Love, Fox Hounds, corre em segundo, Yes This Time em terceiro, a dois, o Corpo e o Planetário, em quarta, a cabeça, Cash e Quiri, corre em quinto, em sexto, o Corpo e o Spick e o Scout, agarrado lá por fora, com Gold Phoenix, último Correndo do Offly Nori, por junto à cerca interna, na ponta, Baladir, ao contor, lá na curva, chegar ao contor, na curva, chegar e entra pela reta, não, Baladir tem a ponta, mantém a cabeça, pescoço, meio curva, avançar para fora, o computador, Master Love, Fox Hounds, vem tentar a primeira colocação, Yes This Time, vai brigando com o Planetário, avançando, Spick e Scout, e na ponta, Baladir, é de ponta, ponto melhor, em cabeça e pescoço, novo investido, Master Love, Fox Hounds, avançando aqui para fora, Spick e Scout, na ponta, Baladir, cruza o disco, não, Baladir, em primeiro, Master Love, Fox Hounds, Spick e Scout, Planetário, Gold Phoenix, Yes This Time, Offly Nori, até Cash e Quiri, Vitória de Baladir, um castanho de quatro anos, está ele, aí, indo para o Rino Circle, um americano, distorte de humor, na Golden Ballad, por Galileu, neto do Galileu, uma criação de Bonnie Chance Farro, LL, cima, propriedade, Nguyen, Orten, o treinamento do Jordi, Papá, Prodobô, o Joaquim, o Vitor Spinoza, que desmontou, vai para a repesagem, um tempo de um minuto, cinquenta e oito e noventa e quatro, dois mil metros, na grama do Hipódromo, dos dois mil metros do Hipódromo, de Santa Anita Parque, nos Estados Unidos da América, o Vitor Spinoza, vai para a repesagem, um abraço e baladir de ponta a ponta melhor no John Henry Turf Championship Stakes 2023, Grupo 2, um abraço.